Olá, boa noite. O Prêmio concede prazo extra para a busca de consenso entre o Executivo e o Congresso Nacional sobre o processo de lei que trata da desoneração da folha de pagamento. O STF valida a lei do Distrito Federal que incluiu policiais civis e militares no regime de previdência distrital. Superior Tribunal de Justiça define teses sobre confissões feitas à polícia durante a prisão. Ministério Público denuncia esquema de rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eleições municipais. O aplicativo Pardal recebe mais de mil denúncias por dia sobre propaganda eleitoral irregular. E ainda, encontro no Conselho de Justiça, dispute políticas que garantam maior equidade de gênero nos tribunais e fóruns do país. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 12 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal atendeu o pedido da Advogacia Geral da União e prorrogou por mais três dias a suspensão da liminar que barrou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A AGU pediu a prorrogação para que o presidente Lula tenha tempo para sancionar ou vetar o projeto que trata do tema. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a aprovação da proposta que define a compensação financeira para prorrogar a desoneração da folha e acabar com benefício de forma progressiva até 2027. E o STF derrubou a decisão da Justiça Trabalhista de Londrina, no Paraná, que impedia o pagamento de precatórios por uma empresa pública de navegação aérea. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A Nave Brasil é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Defesa e atua na prestação de serviços de navegação aérea no país. Ela foi criada em 2019 com a cisão da Infraero e recebeu parte do patrimônio da antiga empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Após o desmembramento, a Infraero pediu na Justiça Trabalhista a inclusão da Nave Brasil no polo passivo de uma ação em que um ex-funcionário cobrava indenização decorrente de condenação judicial transitada em julgado. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região aceitou o pedido. Em julho deste ano, a Nave Brasil foi intimada a realizar o pagamento do crédito trabalhista no prazo de 48 horas sob pena de penhora. A empresa não pôde pagar a dívida por meio de precatório porque a Justiça considerou que empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Na reclamação apresentada no Supremo, a Nave pediu que fossem reconhecidas as prerrogativas da Fazenda Pública para que pudesse quitar o débito por meio de precatório e ter a isenção de custas. Ela pediu ainda a realização de depósito judicial até que a Justiça reavalie a condenação trabalhista para evitar a atualização do débito. O ministro Alexandre de Moraes aplicou jurisprudência da corte e reconheceu a Nave Brasil como empresa pública, com submissão ao regime de precatórios da Fazenda Pública. Moraes determinou ainda o cumprimento imediato da decisão pela Justiça Trabalhista de Londrina. O Supremo validou uma lei do Distrito Federal que incluiu policiais civis e militares da capital federal em seu regime próprio de previdência social. A decisão ocorreu durante julgamento no plenário virtual. Repórter Amanda Mustafa. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis alegou que as forças de segurança do DF, inclusive a Polícia Civil, são regulamentadas por lei federal e custeadas por recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é assegurado pela União. Por isso, no entendimento da Confederação, as polícias civis e militares deveriam estar vinculadas ao regime próprio de previdência social da União. No voto, o relator da ação, ministro Luiz Fux, afirmou que a Constituição proíbe que haja mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão gestor desse regime em cada unidade da Federação e julgou o pedido improcedente. Segundo o ministro, apesar de a Constituição Federal atribuir à União a responsabilidade de organizar e manter as forças de segurança do DF, elas estão subordinadas ao governador. Como se trata de servidores distritais, não é possível que eles sejam vinculados ao regime de previdência da União. Mulheres no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça promoveu um encontro para discutir como implementar políticas que garantam maior equidade de gênero nos tribunais e fóruns do país. Repórter Manuela Borges. A desembargadora Neide é a primeira e única magistrada negra do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Ao longo dessa trajetória, a juíza conta que recebeu muitos nãos e até hoje ainda houve piadinhas de mau gosto. Na carreira da magistratura no Paraná, eu sinceramente não sofri ou não percebi nenhum tipo de discriminação, quer em relação ao fato de ser mulher, quer em relação ao fato de ser negra. Não percebi. Eu percebi fora, porque quando eu dizia que eu era uma juíza, eu ouvia piadinhas do tipo, juíza de futebol. Os desafios de colocar em prática a política nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário foram discutidos na terceira edição do Encontro Mulheres na Justiça, os novos rumos da Resolução 255 do CNJ, que objetiva trazer a paridade de gênero para dentro dos tribunais. O ministro Mauro Campo, meu corregedor do CNJ, defendeu uma política pública de Estado para garantir o óbvio, que somos todos iguais. A política de Estado de paridade de gênero não deve se limitar ao judiciário? Ela, por certo, não pode ser prerrogativa do Conselho Nacional de Justiça ou de qualquer outro órgão. Nós temos que lutar para que, também, como disse Sebastião Reis ainda há pouco, este evento aqui fique para os anais do CNJ, para a história do CNJ. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Helena Malman, lembrou das dificuldades de ingressar na magistratura ainda na década de 80. Naquela época, em 1981, nós éramos recusadas pelo nosso Estado civil. Então, se hoje, do Estado daquele momento, de 1971, há posse da desembargadora Maria de Fátima, é uma caminhada que, talvez, vocês, que são das novas gerações, não têm a dimensão de toda esta luta que se desenvolveu dentro dos tribunais. Em setembro do ano passado, numa decisão unânime e histórica, o CNJ aprovou a criação da política de alternância de gênero no preenchimento de vagas para juízes de segundo grau. Com a decisão, as cortes agora devem escolher nomes de uma lista exclusiva de mulheres e de forma alternada com a lista mista tradicional, no que diz respeito a promoções pelo critério de merecimento. A presidente do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina, no Poder Judiciário, Renata Gil, afirmou que toda a política pública, no começo, gera uma certa resistência, mas que o CNJ trabalha para educar e fiscalizar. A gente ainda precisa que os tribunais coloquem nas listas mistas mulheres aptas à promoção, porque assim a gente vai ter a ascensão na progressão de tempo que a gente pensou quando editou a resolução. Uma outra resolução do CNJ, proposta pelo presidente do STF, ministro Roberto Barroso, determina que 50% dos cargos de liderança no Poder Judiciário devem ser preenchidos por mulheres. De acordo com dados do CNJ, as mulheres representam 38% da magistratura no Brasil, 40% delas são juízas de primeiro grau e apenas 21% ocupam as vagas como desembargadoras. O número é ainda menor quando se trata de mulheres negras, que representam apenas 13% das juízas e 12% das desembargadoras. As medidas propostas pelo CNJ vão ao encontro ao que prevê a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher ratificada pelo Brasil. E o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O evento aqui no CNJ segue a testa sexta-feira. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, única mulher do Superior Tribunal Militar, defendeu a igualdade de gênero como uma questão de justiça social. Essa causa que é a igualdade entre seres humanos. É o que buscamos, a igualdade, a justiça, para que o judiciário realmente se fortaleça e se diga democrático. A seguir, o NPF pede que o Facebook retire do ar anúncios ilegais de venda de mercúrio. E veja também, o Superior Tribunal de Justiça define teses sobre confissões feitas à polícia durante a prisão. Os detalhes, já já. O Ministério Público Federal recomendou ao Facebook que sejam retirados do ar anúncios ilegais de venda de mercúrio. O produto é oferecido para garimpeiros. Repórter Márcio Funtinelli. Como uma das formas de combater o garimpo ilegal, principalmente na Amazônia, o Ministério Público Federal enviou oficialmente ao Facebook uma recomendação para que sejam bloqueados os anúncios de venda de mercúrio dentro da plataforma. No documento, o NPF reforça que, além de ser perigoso para a saúde humana, o material vendido na rede social tem facilitado os caminhos para a extração ilegal de ouro em várias regiões do país. O Facebook tem 30 dias para apresentar as medidas que serão adotadas contra a prática. O Ministério Público denuncia esquema de rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende suspeitos de imigração irregular no Amapá. E Justiça autoriza o registro do nome de um bebê que homenageia o faraó negro do Egito. Vamos ver. A Justiça de Minas Gerais autorizou o registro do nome de um bebê em Belo Horizonte que homenageia o primeiro faraó negro do Egito. Os pais haviam sido impedidos pelo cartório de batizar a criança com o nome Pie. Eles recorreram à Defensoria Pública e entrou com pedido de reconsideração junto à Justiça. Em uma primeira decisão, alegou que a criança poderia sofrer constrangimento futuro pelo nome. Mas se reconsiderou depois que os pais explicaram a questão cultural que os guiou para a escolha. A Polícia Federal prendeu dois homens por transportarem 12 vietnamitas em situação irregular no Oiapoque, no Amapá. A prisão foi após uma abordagem a dois carros no posto da Polícia Rodoviária Federal. Solicitados os passaportes dos passageiros, foi confirmado que eles estavam sem visto e sem controle pelo posto da PF. Todos foram levados para a delegacia, onde foram lavrados termos de impedimentos aos estrangeiros. Os motoristas foram presos em flagrante pelo crime de imigração ilegal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra sete pessoas, entre elas funcionários e ex-funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A acusação envolve um esquema de corrupção que teria ocorrido no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre os anos de 2005 e 2021. A rede criminosa teria criado um esquema de rachadinha, prática da qual parte dos salários dos assessores é desviada para o líder do esquema. Neste caso, o desvio seria de pelo menos R$ 1 milhão e 700 mil. No caso do deputado Carlos Bolsonaro, a terceira promotoria de justiça de investigação penal especializada concluiu que não há indício suficiente para sustentar a acusação de prática criminosa contra ele. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu testes sobre confissões feitas à polícia durante a prisão. Repórter Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado fixou três teses sobre a admissão de confissões feitas à polícia no momento da prisão. A primeira tese estabelece que essas confissões só serão válidas se feitas formalmente em locais oficiais e documentadas, dentro de um estabelecimento público e oficial, caso contrário, são inadmissíveis. A segunda tese diz que essas confissões podem apenas orientar a investigação como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não podem sustentar uma condenação. Por fim, a confissão só será considerada válida se houver outras provas que a confirmem à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Estas garantias têm como objetivo evitar condenações injustas baseadas em confissões obtidas sob pressão ou tortura e foram estabelecidas em um processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais denunciou um homem pelo furto de uma bicicleta enquanto a vítima fazia compras em um supermercado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o réu a um ano e quatro meses de reclusão. A defesa recorreu ao STJ, sustentando que a condenação foi fundamentada em uma confissão extrajudicial, segundo o acusado, obtida sob tortura. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, comentou que quando o preso é devidamente registrado no sistema de custódia e recebe a orientação jurídica adequada antes de ser ouvido na delegacia, fica mais complicado para um policial mal intencionado torturá-lo para obter informações, pois nesse momento já há um nível de formalidade maior que é mais difícil de contornar. O ministro ressaltou que é incorreto atribuir um valor probatório supremo à confissão, pois ela está frequentemente no centro de condenações injustas. Assim, segundo o magistrado, é necessário detalhar as regras de valoração racional para esclarecer o peso real da confissão e reduzir o risco de condenações de inocentes que tenham confessado falsamente. A terceira sessão estabeleceu que as teses adotadas só deverão ser aplicadas aos fatos posteriores. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que oposição da parte a julgamento virtual não é causa de nulidade ou cerceamento de defesa. As informações com o repórter Záfira Araújo. A quinta turma do STJ reafirmou a jurisprudência, segundo a qual o fato de um julgamento ser realizado de forma virtual não pode, por si só, ser considerado causa de nulidade ou cerceamento da defesa, mesmo se houver oposição expressa e tempestiva da parte. Com esse entendimento, o colegiado manteve a decisão do relator, ministro Ribeiro Dantas, e negou o pedido de um réu para retirar o seu recurso da pauta de julgamento virtual e enviá-lo para o presencial. O recurso julgado é um agravo regimental contra a decisão monocrática do relator, que negou um habeas corpus a favor do réu, que foi acusado de comandar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas na Bahia. A defesa argumentou que a matéria em debate era de natureza técnica e, por isso, deveria ser julgada de forma presencial para possibilitar uma discussão mais profunda e eventual intervenção dos advogados. Ao analisar o recurso, o ministro Ribeiro Dantas destacou que o regimento interno do STJ até permite à parte se manifestar contra o julgamento virtual, mas que o acolhimento da questão depende da comprovação de necessidade ou de pedido para realizar sustentação oral. No caso em específico, o ministro ainda reconheceu que a legislação permite a sustentação oral em agravo regimental, mas a parte não a solicitou quando interpôs o recurso, somente no momento em que pediu a retirada do processo de pauta do plenário virtual. Ribeiro Dantas ainda afirmou que, mesmo quando cabe sustentação oral, se seu exercício for viabilizado de maneira virtual, não há prejuízo ou nulidade, mesmo com a oposição da defesa. Segundo o ministro, a única hipótese para evitar o julgamento virtual é se for comprovado prejuízo à parte nesta modalidade. Em Brasília, a Justiça fixou os honorários advocatícios pelo critério da equidade, numa ação que pedia a liberação de um imóvel da hipoteca, pois a dívida já tinha sido quitada pela proprietária. Na ocasião, o juízo de primeiro grau definiu os honorários em 10% do valor atualizado da causa. Lhe amaram-se. Honorários advocatícios representam a remuneração que os advogados recebem quando prestam algum serviço jurídico. Quando uma parte perde o processo, ela precisa pagar os custos para a parte vencedora. Nesse caso, a verba ganha o nome de honorários de sucumbência. E existem ainda os honorários por equidade, como explica o advogado Tiago de Pádua. Então, o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele é um artigo que estabelece as regras, o mínimo e o máximo dos valores, em regra mínimo de 10% e máximo de 20% da condenação. E quando não houver condenação, estabelece o valor da causa. E se a causa não houver um valor mensurável, ou se o valor da causa foi inestimável, ou se for muito baixo. Então, essa remuneração do advogado lida-se, nesse caso, com uma forma diferente. Ela vem, então, por equidade, permitindo que o magistrado possa, ele, então, fazer o arbitramento, enquanto estabelecer um valor. Então, isso é o honorário por equidade. Em Brasília, a Justiça fixou os honorários advocatícios pelo critério da equidade, em ação que pedia a baixa de gravame para liberar um imóvel da hipoteca, pois a dívida já tinha sido quitada pela proprietária. Na ocasião, o juízo de primeiro grau definiu os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa. Ao julgar a apelação da empresa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que a verba sucumbencial deveria ser arbitrada por equidade. Diante da fixação dos honorários em R$ 1.500, as advogadas que atuaram em favor da autora da ação recorreram ao STJ. Elas alegaram a existência de proveito econômico correspondente ao valor do imóvel, visto que sua livre fruição seria consequência da baixa hipoteca. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, destacou que a fixação dos honorários por equidade na hipótese analisada é adequada, uma vez que não há condenação, o proveito econômico não é mensurável e o preço do imóvel não serve de parâmetro para estabelecer o valor da causa. A seguir, a gente fala das ações do judiciário na campanha Setembro Amarelo. O Plenário do Supremo julga a validade da execução imediata da pena após condenação pelo júri. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já! O Supremo Tribunal Federal, por maioria, validou a prisão imediata depois da condenação pelo tribunal do júri. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz as informações. O tribunal do júri ou júri popular previsto na Constituição julga crimes dolosos contra a vida, como o homicídio. Os ministros julgam, se é possível, a execução imediata da pena para pessoas condenadas pelo tribunal do júri, mesmo que ainda possam recorrer a outras instâncias. A questão foi trazida ao Supremo pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que contesta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a prisão imediata de um homem condenado pelo tribunal do júri a 26 anos e 8 meses de prisão por feminicídio e posse irregular de arma de fogo. O caso tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido servirá para todas as instâncias da justiça. O relator é o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que votou no sentido de preservar a soberania dos vereditos com a imediata execução de condenação, independentemente do total da pena aplicada. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Para ele, a Constituição e a Convenção Americana dos Direitos Humanos vedam a execução imediata das condenações de tribunal do júri. Mas, segundo Gilmar, a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente. A ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, atualmente aposentados, já haviam votado seguindo o voto de Gilmar. Já o entendimento do relator também foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O tribunal do júri coloca aquela pessoa em julgamento, a sociedade julgando a pessoa. A pessoa é condenada e a pessoa sai pela mesma porta que a família da vítima. Quem já viveu isso sabe o descrédito que é para a sociedade. O ministro Edson Fachin abriu uma terceira possibilidade, entendendo que a execução imediata só vale para condenações superiores a 15 anos. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. E na tese intermediária que eu defendo, que é o critério da lei, do artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, pela decretação da preventiva em penas fixadas em concreto de até 15 anos, e pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, imediatamente à prisão. Portanto, há uma unanimidade nesse sentido da prisão. E mais, no caso concreto, todos esses critérios levam a que esse tribunal, ao final desse julgamento, muito provavelmente, mantendo-se essa perspectiva, decrete a prisão do recorrido, que foi condenado a 26 anos e 8 meses de reclusão. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator. Estes casos em que a pessoa sai galhardamente, porque naquele caso em que o grande advogado conseguiu convencer o júri que aquela morte tinha sido um suicídio com mãos alheias, saiu pela porta do fórum, atravessou entre todas as mulheres que estavam ali, rindo. E, ministro Alexandre, conheço o caso e tenho depoimento por escrito de pessoas de mães que me mandam dizendo que, depois que ele foi absolvido, ele deu uma festa naquela noite na sua cidade. Ele estava livre. A campanha Setembro Amarelo alerta para a importância da saúde mental na prevenção do suicídio. O Poder Judiciário de Mato Grosso está atento e reforça iniciativas para atender quem precisa de ajuda. Para mostrar para a gente, quem mostra para a gente, é a repórter Fernanda Fernandes. Setembro Amarelo marca a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Prevenção do Suicídio. Durante todo o mês, a iniciativa tem como objetivo chamar a atenção sobre a importância de falar sobre o tema, quebrar tabus e oferecer apoio a quem precisa. Estudos recentes apontam que a cada grupo de 100 pessoas com depressão ou outro tipo de transtorno mental, 17 já pensaram em suicídio. Cinco tentaram causar a própria morte de forma intencional e uma cometeu realmente o ato. E todas com a mesma intenção. Fugir do que está causando dor e sofrimento. É o que revela esse médico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que há anos estuda sobre saúde mental. O que desperta isso? Desesperança, depressão mesmo. Uma pessoa que está com um pensamento suicida, ela está com um sofrimento muito grande. Por isso que é importante você ouvir, não criar juízo de valor. Como forma de valorização de todo o público interno das 79 comarcas do Estado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe de estrutura completa e atendimento especializado e integrado para atuar no acolhimento de quem necessitar de apoio. Nós procuramos manter em torno de 10 sessões, né? E a partir disso a gente avalia se existe uma demanda para haver uma continuidade posterior desse tratamento para o paciente. Edmundo, estagiário do TJ, foi orientado pelos colegas de trabalho a procurar ajuda profissional aqui no ambulatório e diz que foi a melhor decisão que tomou. Estava em um processo de não conseguir lidar muito bem com os sentimentos e com as frustrações da vida e estava me deixando meio depressivo, ansioso também bastante. E aí foi externalizando isso, né? Até que eles perceberam e eu procurei ajuda. Estou ótimo, estou bem melhor e agradeço ao Tribunal toda essa integralização dos serviços, foi muito essencial para a minha melhora. Outras entidades, como o Centro de Valorização da Vida, o CVV, também oferecem por telefone, sob total sigilo e anonimato, e de forma voluntária, apoio emocional para a prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Nós atendemos as pessoas pelo telefone 188, pelo e-mail e pelo chat que estão lá no nosso site, no cvv.org.br. Então, conversando, ela consegue desabafar, ela consegue aliviar um pouco o seu coração e consegue seguir adiante, encontrar um pouco de alívio e encontrar um pouco de espaço interno para se reorganizar e seguir com a sua vida. O montador de imóveis será indenizado por acidente de moto durante jornada de trabalho. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado. O montador trabalhava na RN Comércio Varejista de Aracaju, Sergipe. De acordo com a ação trabalhista, a motocicleta que ele pilotava foi atingida por um carro durante o percurso da loja da empresa à casa de um cliente. O profissional disse que sofreu fraturas no pé direito e ficou seis meses afastado sem receber auxílio-doença, por ser aposentado pelo INSS. Em defesa, a empresa disse que a orientação sempre foi a de utilizar transporte público e que a escolha de usar motocicleta foi do trabalhador. Mas, de acordo com depoimentos de testemunhas, ter veículo próprio era condição necessária para a contratação do montador. O juízo de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 7 mil. Contudo, o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região em Sergipe foi diferente. O TRT excluiu a condenação por considerar que a atividade do montador não era de risco e que o acidente foi uma fatalidade. O caso chegou ao TST e foi julgado pela terceira turma. Por unanimidade, o colegiado decidiu restabelecer a sentença de primeiro grau. Para o relator desembargador convocado Marcelo Pertence, é evidente o dano e a relação com as atividades executadas pelo empregado. Segundo ele, o uso da motocicleta submetia o montador a fatores de risco elevados. Não cabe mais recurso. A Justiça de São Luís do Maranhão determinou que a empresa de energia do Estado se comunique com o consumidor em linguagem simples. A decisão liminar foi tomada em um processo movido por uma consumidora contra a cobrança de uma conta de luz de quase R$ 5 mil. O juizado cível de relações de consumo de São Luís determinou que a empresa de energia deve suspender a cobrança da fatura no valor de R$ 4.836. A concessionária também não pode cortar o serviço de energia ou negativar a consumidora, sob pena de ter que pagar multa a ela no valor de R$ 1.000. Segundo a decisão, os formulários, com uso de termos técnicos, anotações em texto de difícil leitura, não são documentos compreensíveis que permitam a defesa da consumidora. Essa complexidade na comunicação, na relação de consumo, motivou a concessão de tutela antecipada, medida judicial que antecipa o pedido feito pela consumidora lesada. A Justiça considerou que os formulários fornecidos pela Concessionária de Energia de São Luís não se adequam às regras definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e nem a legislações como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. A Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro autorizou uma operação contra a divulgação de informações falsas sobre determinados candidatos em campanhas eleitorais para prefeituras. Policiais federais cumpriram mandados na Baixada Fluminense. Repórter Carolina Chaves tem as informações. Os policiais federais foram autorizados a cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Além disso, foi determinado o bloqueio judicial de bens dos investigados no valor total de um milhão de reais para cada suspeito. As investigações revelaram que a organização criminosa atua pelo menos desde 2016, já tendo influenciado no mínimo três eleições municipais. Os líderes do grupo, que já ocuparam funções públicas em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, desenvolveram um sofisticado e lucrativo esquema de contratação de pessoas para influenciar no processo eleitoral em pelo menos dez municípios do Rio. Os contratados recebiam de dois a cinco mil reais para levar informações falsas a locais como pontos de ônibus, padarias, filas de bancos, bares e mercados difundindo entre eleitores falsas afirmações sobre um determinado candidato à prefeitura e beneficiar o concorrente que contratou o serviço. Os envolvidos são investigados por crimes como organização criminosa, desvio de funcionários públicos para atuação no grupo criminoso, utilização de laranjas para burlar incompatibilidades com o exercício da função pública, lavagem de dinheiro, assédio eleitoral e condutas criminosas de difusão de notícias falsas previstas no Código Eleitoral. A seguir, a gente fala sobre o número de denúncias de propaganda irregular eleitoral. E ainda, TSE e Ministério Público do Trabalho assinam o Termo de Cooperação Técnica contra o Assédio Eleitoral nas eleições municipais de 2024. Voltamos já. O ministro Flávio Dino intimou governadores dos estados da Amazônia Legal e do Pantanal para sistematizar as respostas que devem apresentar durante a audiência de conciliação do STF sobre as medidas de combate aos incêndios florestais. Amanda Mustapha tem as informações. A audiência vai ser no dia 19 de setembro. O objetivo, discutir se os estados e municípios estão cumprindo suas obrigações. O ministro Flávio Dino é o relator de um conjunto de ações que tratam das medidas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. No despacho, publicado nesta quarta-feira, ele fixou parâmetros para a organização da audiência com a apresentação dos estados. No despacho, o ministro pede que eles respondam a uma série de questões. Dentre elas, se existe um sistema nacional que faça a integração dos dados federais e estaduais de autorização de supressão vegetal, quais são os sistemas de gestão territorial que existem atualmente em cada um dos estados, como o governo estadual pretende integrar o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, aos demais sistemas para a complementação e validação dos dados, de modo a permitir o processamento e validação das informações, qual o efetivo empregado por cada estado no combate direto a incêndios na Amazônia e no Pantanal nos dias 30 de julho e 30 de agosto deste ano, como cada governo estadual contabiliza o alcance dos incêndios na Amazônia e no Pantanal nos anos de 2023 e 2024. Cada estado vai ter 10 minutos para a apresentação. Depois, é a vez dos partidos políticos autores das ações no Supremo. O presidente do Observatório do Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria-Geral da República também terão a palavra por até 10 minutos. Os amigos da corte, representantes de entidades, associações e sociedade civil podem acompanhar a audiência e se manifestar no processo num prazo de até 10 dias após a audiência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que multa por danos ambientais será convertida em serviços de preservação. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter João Ricardo. Um proprietário de terras do norte do Brasil, multado pelo Ibama por destruir dois hectares de vegetação nativa da Amazônia sem autorização ambiental, conseguiu na Justiça o direito de converter a multa em prestação de serviços ambientais. A multa havia sido aplicada devido ao impacto negativo na região, que é uma das mais importantes em termos de biodiversidade. A decisão foi tomada pela quinta turma do TRF1, que analisou o caso e entendeu que embora o dano ambiental tenha sido comprovado, converter a multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação é mais eficiente para a sociedade e para o próprio meio ambiente. Com essa decisão, o TRF1 reforça o papel pedagógico da legislação ambiental no país, já que além de preservar a biodiversidade da Amazônia, pode ser um precedente para casos semelhantes, priorizando a recuperação ambiental ao invés de simplesmente punir com multas financeiras. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho assinaram um termo de cooperação técnica contra o assédio eleitoral nas eleições municipais de 2024. As informações com a repórter Larissa Batista. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho assinaram um termo aditivo de cooperação técnica contra o assédio eleitoral nas eleições municipais de 2024. Ele foi assinado pela presidente do TSE, ministra Carmin Lúcia, e pelo procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, após encontro na sede do Tribunal em Brasília. Durante a sessão plenária do dia 12 de setembro, a presidente do TSE, ministra Carmin Lúcia, comentou o acordo cooperativo, firmado inicialmente para as eleições de 2022. Mesmo nos espaços de trabalho, seja por uma função hierárquica, uma qualidade ou característica de submissão, de subordinação, que é própria das relações de emprego, nós tivemos experiências muito ruins nas últimas eleições de empregadores forçando, induzindo e estimulando, enfim, aqui os seus funcionários, os seus colaboradores, isto no espaço particular ou até no espaço público administrativo, descem o voto, conduzissem seus votos segundo conveniências do empregador. A justiça eleitoral está preparada e por isso é que fizemos um aditivo a este acordo, aperfeiçoando os mecanismos necessários para que haja o enfrentamento e principalmente elucidação, processamento e aquele que assim se conduzir, submeterá as penas da lei. Há menos de um mês para as eleições municipais, a justiça eleitoral tem recebido em média 1.200 denúncias por dia sobre propaganda irregular. Repórter Pablo Lemos. A maior parte das denúncias de propaganda irregular registradas no aplicativo Pardal envolve candidatos ao cargo de vereador, seguido dos cargos de prefeito e vice-prefeito. A ferramenta, desenvolvida pela justiça eleitoral, já recebeu mais de 34 mil denúncias desde o início do funcionamento, em 16 de agosto, o que equivale a mais de 1.200 por dia. Entre os estados, São Paulo continua liderando o ranking, com 6.702 denúncias. Minas Gerais aparece em segundo, com 4.145, e o Rio Grande do Sul em terceiro, com 3.453. Por outro lado, os estados que menos registraram relatos foram Roraima, Amapá e Tocantins. Quanto ao tipo de irregularidade, 11% dizem respeito a propagandas na internet e 89% a outras formas de propaganda geral nas ruas. As denúncias relacionadas às candidaturas e ao contexto local da disputa são encaminhadas ao juízo eleitoral competente, a fim de exercer o poder de polícia eleitoral. E agora a gente vai rodar um vídeo produzido pelo TSE explicando como funciona o aplicativo Pardal que permite o envio de denúncias eleitorais. Vamos ver! Vou te fazer um convite. Bora ficar de olho nas campanhas eleitorais? É o seguinte, baixe a versão atualizada do aplicativo Pardal. Ele é gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. E ó, ele já está prontinho para as eleições municipais de 2024. Assim que fizer o download do aplicativo, você vai ter duas opções de login, o gov.br ou o e-título. Caso a escolha seja pelo gov.br, é preciso habilitar o duplo fator de autenticação. Vem comigo no passo a passo. Faça o login no gov.br, role a tela inicial e clique em Segurança da conta. Em seguida, clique em Verificação em duas etapas. Depois disso, você vai para o Pardal. Agora, se a escolha for o e-título, é só fazer o login e seguir o passo a passo que o aplicativo pedir. Fácil, né? Quando você, eleitora, eleitor, tiver o registro da denúncia, você vai ter acesso às regras, como, por exemplo, o que pode e o que não pode no uso de um alto-falante. Tem um formulário específico para abusos em propagandas na internet e nas ruas. E também, claro, né, outras irregularidades. E essas denúncias vão ser encaminhadas para os órgãos responsáveis. Nos casos de desinformação, o aplicativo tem um botão, que é esse que está aparecendo aqui na tela, que encaminha quem estiver fazendo a denúncia para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, o CIAD. E aí, no caso, as denúncias com crimes eleitorais é para o Ministério Público Eleitoral. Mas, ó, só para você ficar atento. No aplicativo Pardal, você precisa provar o que foi feito de errado. Pode ser uma foto, um áudio, um vídeo, tanto faz. Lá também você escolhe se a denúncia vai ser anônima ou não. E aí, está esperando o quê para baixar o seu aplicativo? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. E aí, está esperando o Jornal da Justiça fica por aqui.